Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Max Hobby. Hoje eu vou continuar aqui o meu unboxing, tá? Do dronezinho BLH-S18. Esse dronezinho aí é um drone de entrada, tá? Pra quem não viu o vídeo anterior, vou deixar aqui no card, aqui no final pra vocês. Que é o BLH-V2, que veio junto na caixa, tá? Então, tá aqui. Vou abrir pra vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui o meu... Galera, dronezinho barato. Você que tá querendo comprar esse drone, entre outros, tá? Modelos mais básicos, modelo superior. Tá querendo comprar... Tá querendo gastar quanto pro drone? Manda mensagem aí que eu te ajudo. Ó, galera, drone S18, drone baratinho. Trouxe lá do Banguji, tá? Chegou sem ser taxado. Dez dias pra chegar até o meu endereço. Lembrando que na caixa veio dois. Eu gravei agora há pouco aqui o vídeo desse drone. Mas já postei ele antes. Provavelmente você já viu já esse drone aí. Demorou? Mas tá aqui a caixinha. Caixinha não, né? Tem uma mochilinha. Parece mochila de escola, ó. Que você coloca no notebook, né, cara? Mas... Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui dentro. Opa! BLH S18. Galera, tá aqui a caixinha dele. Caixinha, maletinha, né? Tá aqui a maletinha do meu drone. Vamos lá, o que que vem? Meu manualzinho. Se você pegar depois, dá uma lida. Deixa eu ver como funciona o seu drone. Aqui. Vamos deixar de lado. Peguei com duas baterias. A bateria desse drone, galera. A bateria de 2.500 mAh, tá? 30 minutinhos. Vai durar essa bateria. Pra carregar uma média aí de 2 horas a 3 horas no máximo. Tá aqui a proteção de hélice. Vamos ver o que tem. Vamos tirar o drone aqui primeiro. Galera, tá aqui o dronezinho. O irmão dele tá aqui, ó. São as duas versões de entrada aí, tá? Galera que tá querendo começar. Que é um drone barato. Motor escovado. Dronezinho mais básico. Tá aqui uma opção, tá? Então, vamos montar ele. Pera aí. O que mais que eu tenho aqui? Tem um rádio dele. Pô, meu. Os caras mandaram tudo em chinês. Aí eles me lascam, né? Aí. Tudo em chinês. Vamos ter que dar uma olhada ali no manual depois. Drone barato, né? Quero ver se vai funcionar na prática. Deixa eu dar uma olhada aqui no manual. Se tem alguma partinha. Ah, galera. Dá pra pegar aqui a mímica aqui. Pra traduzir. Tem o... Tem em inglês também. As funções tudo direitinho. Vou tentar ligar ele aí. Vamos ver se vai dar boa. Deixa eu ver aqui. Sobe e desce. Bom. Vamos tentar ligar. Se der certo. Deu. Se não der, não vamos quebrar tudo. Duzentos e poucos reais. Ó. No banco já tá 256, tá? Foi o valor. Esse é o valor com três baterias. Então, vamos lá. Vou pedir pra você que não é inscrito no canal. Já se inscrever, tá? Já se inscreve no canal aí. Pra deixar... Pra dar aquela moral. Se tiver alguma dúvida, algum comentário. Já deixa um comentário aí. Dá valorizado no trabalho. Galera, ó. Vamos lá. Pra encaixar aqui. Ó. Parece ser bem simples, tá? Deixa eu ver se eu acerto. Pô. Fiquei na dúvida agora. Ah. Eu entendi, ó. Um. Você vai... Que drone doidão. Ó. Você vai colocar aqui, ó. Colocou, rodou, rodou. E vai encaixar. Ah. Eu achei que é prático, cara. Achei que é prático. Nunca vi um drone assim, tá? Então, aqui, ó. Olha lá, galera. Encaixei aqui. Foi, foi. E aqui. Foi embora. Deu boa? Tá aí, ó. Legal, né? Tem esse suportezinho aqui da Zézis. Que veio de reserva. No caso, aqui em cima. Onde você coloca o parafuso, tá? Vamos deixar ele aqui do lado. Deixar aqui. Se não, vou separar. Vou misturar tudo com o outro, tá? Pra quem não sabe, eu gravei um, parei e já fui pro outro. Tem a Zézis aqui pra você... Lado A e lado B. Direita e esquerda, tá? Lembrando, B e B. Aí, A. Demorou na hora que você for receber. Zézisinha, galera. Simplesinha. Isso daqui, se pegar em alguém, vai machucar um pouquinho, mas... Não vai matar ninguém, não, viu? Dá pra você brincar dentro de casa. Só tomo um pouco de cuidado. Pra carregar a bateria, galera. Já falei nos outros vídeos, né? Nos drones, helicóptero, carrinho que a gente tá recebendo aí. Só pegar e encaixar. Demorou? Deixar aqui do lado. Vamos ver como que encaixa isso daqui. Isso é simples? Eu já quero já ligar o drone pra ver se esse negócio funciona, galera. O tempinho aqui tá meio complicado, tá? Pra pegar e testar. Tá meio difícil. Mas vamos fazer os unboxings da vida aí, né? Já que não dá pra testar as coisas que a gente tá recebendo. Puxa, fiquei na dúvida. Será que eu nunca coloco esse negócio aqui, mano? Geralmente o primeiro a gente se mata. Depois os outros a gente se mata mais ainda. Ó, vai na marra, filho. Tá aqui, galera. Tá difícil pra colocar, você pega. Parece que deu boa. Ó, proteçãozinha aqui pra quem tá começando. É um ponto positivo no meu ponto de vista, tá? Porque se pegar em alguém, vai bater na parede. É normal bater. E aí, você não vai danificar seu drone tão rápido, tá bom? Então, você consegue aí manter. Pelo que eu tô vendo aqui o motorzinho dele, galera. Parece um motor do cima. Só que um, pra quem já conhece, o pessoal das antigas, né? Esse é o motorzinho do cima, pelo que eu tô vendo aqui de fora. Então, ele tem duas câmeras, tá? Tem uma câmera aqui. Dá pra você filmar essa parte de baixo, que a qualidade do meu ponto de vista não é muito boa. Tem aqui, simbolzinha. Aqui ele tem uma ledzinha. Tá led, mais uma led. Esse drone, ele tem sensor de obstáculo também, tá, pessoal? Não sei na prática aí como vai funcionar todo esse processo. Eu não sei se os sensores são esses, ó. Tem uma led aqui, tem uma aqui, outra aqui e outra aqui. São quatro, umas quatro pontas, tá? No meio, né? Aqui, aqui, direita, esquerda. Pra frente e pra trás. Tem as leds. Vamos ver se tem que colocar pilha? Tem. Ó, precisa colocar pilha no rádio. Então, quem tá querendo comprar um drone desse? Meu ponto de vista, aparentemente, é um dronezinho levinho, mas deve ser bem resistente, tá? Mas, pelo custo, pessoal, dronezinho aí, abaixo de 300 reais. Motor escovado. Eu quero tentar levantar a voo com ele pra ver se vai dar certo. Lembrando, segundo as especificações lá do vendedor, esse drone chega a 3km. Quero ver se realmente vai chegar a 3km. Eu sou meio do caminho, ele vai arregar, porque... Não acho que vai bater todo esse tempo aí, não, né? Vamos tentar, né? Então, vamos lá, pessoal. Ó, eu nunca mexi nesse drone. Se der merda, deu. Se não der, paciência. Vamos colocar ele aqui. Vamos tirar os pacotes tudo aqui da frente. No outro vídeo, eu tava voando aqui do nada. O negócio caiu ali do lado ali, ó. No meio das minhas caixas. Um monte de helicóptero pra fazer manutenção. O pessoal tá bravo, né? Vamos lá. Como que eu ligo isso? Não. Liguei. Ó, pessoal, liguei aqui, tá? Os caras mandaram tudo em chinês mesmo, não. Nem pra colocar um desenhinho, né? Pra facilitar a vida do caro, né? Então, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Vou pra trás. Mas uma coisa é do outro, pessoal. Não precisa subir e descer. Vamos tentar? Ó, se soltar, ele desce, tá? Ah, não, não. Agora ele não teve, ó. Então, eu tô fazendo isso, tá, pessoal? O negócio louco, meu. A bateria tá acabando. Viu que ele começou a piscar? A bateria tá acabando. Vamos, vamos trocar. Mas, até agora funcionou, né, Peló? Eu nem lembro como coliquei. Deixa eu ver. Ah, lembrei. Bom, vamos testar mais uma aqui. Tô curioso. O Alex tá querendo um drone maior. Na média aí de duzentos e poucos reais. Tá aí, ó. Trinta minutos de voo. É tempo pra caramba, hein? Mais uma vez. Vou fazer diferente. Aqui é o manual dele, é. Deve ter algum botão aqui pra parte pra ele subir. Certeza que tem. Câmera, câmera. Aqui pra ele ir mais rápido. Sensor de obstáculo. Pô, isso, pessoal. Deve ter alguma opção aqui pra ele subir. Eu vou apertar um botão aleatório aqui. Vamos ver se vai dar certo. Não deu, não. Nesse caso. Desliga. E liga de novo. Vou tentar avar mais uma vez. Será que vai dar merda? Galera, ó. Só levantar o stick da esquerda aqui pra cima, ó. Ele já vai. Caramba, meu, ó. Aqui é você e você, pelo visto, ó. Tô nem pro cá atrás, sabe? Mais uma vez, ó. Tá piscando, acho que a bateria tá fraca. Sem querer eu acertei, pessoal. Apertou aqui, ele vai subir o barilho cedo. Ó. É isso aí, pessoal. Ó, o dronezinho barato. Esse daqui é o vídeo unboxing dele, tá? Vou testar depois. Ó, aqui, ó. Tem essa opção aqui pra você colocar, ó. O celular, tá? Pra você ver em tempo real aí. E é isso. Vou testar depois. Esperar o tempo melhorar. O tempinho tá meio complicado. Melhorando o tempo. Vou testar todos esses drones. Tem outro helicóptero aí pra testar. Demorou? Tem umas coisas pra chegar. Só você ficar de olho aí no canal aí que tá chegando mais novidades. Drones baratos. Drones um pouquinho mais caros. E quem sabe um dia drones mais caros, né? Drones aí da DJI. Mas, até lá, vamos comprar os basicão pra testar. Demorou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Vou pedir pra você que não é inscrito no canal já se inscrever. E é isso aí. Tamo junto. Um abraço. Até mais.